Oi gente, olha que belezinha aqui, olha no carrinho de neném da Manoel Olha que bom dia gente, bom dia, olha Olha a nenenzinha, a mojinha aqui gente, olha a mojinha, anda com ela, anda de carrinho, vamos ver, olha que belezinha lá Olha, tem até capotinho, pra cá, vira, vai pra frente, aí Mais pra cá, mais pra cá, aí olha lá que belezinha gente, olha, andando com a mojinha, a mojinha lá, não vai escapar hein mojinha, vai vira pra cá, vai devagar, porque ela fica nervosa, tem que andar com carinho, devagar com ela Fala pra ela, não fica de voz, não fica amor, fala pra ela, fala Olha pra ela, que mamãe te ama, fala Mamãe te ama? Mamãe te ama Ai gente, tá errado, que descebado Vira, vai anda com ela pouquinho, ela vai acertar Ela, 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 ela não tá acertando Olha aqui gente, olha, que belezinha, olha esse cara, belezinha Olha que belezinha, olha, olha É de belezinha A pouquinho é daqui, eu vi É pra trás, é verdade, você tem razão Não, é Bum Bum Vem Ai que belezinha a Manu gente, com a portinha dela, que belezinha, olha Olha que belezinha, olha que belezinha, vira pra cá, não pode ir só, tá muito calor, né Olha lá Não, não, tá muito calor Tá muito quente O pelinho dela é muito quente, a roupinha dela, ó Deus, vocês, ó Amorzinho gente, ó, a roupinha dela, ó Eu não sei, três folhas, dá que belezinha É Não, não, é porque a doidói Porque a doidói, né É verdade Vamos mais lá É, eu, eu tô com a filha de velha, de velho de filha É, você vai dar pra ela, de filha de velho, a minha pra ela É Veterinário tem que dar, né Veterinário, né Estuda De cachorro De cachorro, de gato, de alquinha da Índia, tudo mais, né Olha lá O lobo também É, de lobo, lobo-quará, os macacinhos zoológicos Tem que ter veterinário, viu Tudo, tudo tem que ter Olha lá, olha lá, espiando nossa conversa Que a gente tá aí, espiando nossa conversa É, a gente tá aí, amor Espiando nossa conversa, moizinho É, moizinho É, moizinho Eu não vou ganhar um peru Vai, passeia com ela Que passeia com ela É, vai, passeia com ela Vai, vem, passeia Ai, que belezinha, gente Olha Não corre muito, não Tem que ser paciente Que ela fica assustadinha, tá bom Ela é que nem o telhinho Assustada A corquinha Vai virar agora? Vai virar? Pra cá Aham, agora vem Depois você vai ver lá no YouTube Né, né, gente Olha lá, ela virou Ela virou Chacinho Deixa ela Ele quer inteligente Dá mais uma voltinha aqui, vai Vai, vai andar mais com ela Pra gente ver ela virar Vai, já vi Vai ficar bonita a filmagem Olha sua roupa Sua roupa e seu crocs Combinando com ela Com tudo Com todas as coisinhas rosas Aí, olha Que belezinha Vai, vai Vamos dar mais volta com ela, Manoel Manoel, mais volta com ela Aí, gente Cadê a fraldinha delas? Carrega onde? Se fosse um bebezinho Ali Carregaria aqui, gente Ali atrás Olha aí Ela ia ficar Amar com ela Vem Vai pôr o lençinho O lençinho dela, gente De verdade Olha lá Quando ela fizer cocô e xixi Belezinha, né Vai, vem Traz ela aqui Traz Eu vou lá ter que ver a comida no fogo, tá Belezinha 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 Vai, anda com ela pra andar Ela vai achar gostoso andar de carro Carro de neném Tá bom Ela é boazinha Boazinha, né Uma graça Ela é boazinha, né É verdade Tá bom Vai pôr aqui, hein Então, vocês vão andar um pouquinho com ela, tá Olha, está indo sozinho Eu sei Estou filmando ela aqui pra você Olha, sozinho Olha, gente Que legal Que legal É pedir do carro pegar ela, né Fazer assim na rua Olha meu cadarço Olha meu cadarço Olha meu cadarço Sabe arrumar Arruma pra mim Não vou cair Deixa isso aí Deixa isso aí Bonitinho Deixa aí Deixa aí Deixa aí Enfeite É, deixa aí Aí Põe aí Vai, anda com ela Que linda filmagem Pra você andando com ela Parado Tá graça Vai Vai, anda com ela Deixa aquela fotinha aí Pra não ensorre nela Aí, vai Ai, que belezinha, gente Olha lá Vai lá, mozinha Ó Que legal, gente Olha, né Se for cá Tem lotinha do sol Tá muito calor Tá calor, né Por isso que ela virou Virou o olho nela Pra onde não tem sol Você viu que ela virou Lugar mais escurinho, né Que legal, né Vai, vem, mãe Vem filmando aqui Pra ficar legalzinha a filmagem Olha lá, gente Vira, ó Vira Vira, agora vira Vira Oi, senhora vai, menina Tudo bem? Senhora tá bem? Quem senhora tá levando aí No carrinho da senhora? Quem senhora tá levando aí? Deixa eu ver seu bebê Deixa eu ver seu bebê As pessoas também querem ver Oi, belezinha dela Bela aqui Olha que linda que ela é Olha que linda que ela é Charmosa Olha a bebezinha dela É menininha ou menininha? Menininha É? Como que é o nome dela? Lolozinho Lolozinha? Comozinho? É Lolozinho Lolozinha Lolozinha mudou de nome A senhora adotou ela? Tá bom, então Eu queria ver o nome que é o doutor Tá bom Você vai levar ela no médico, doutor? Tá bom Tem que ataca o dor de barriguinha? Com cólica? Ah, meu Deus Que senhora é lindo, né A senhora tá levando o que aí atrás? Lencinhos umedecidos? Toalhinhas umedecidas, né Olha lá Toalhas umedecidas Tá levando Que legal Então tá bom Dá tchau aqui Porque eu vou lá Eu vou lá cuidar do almoço de casa, tá? Tchau Posso ir lá? Deixa eu correr pra lá não, tá? Tchau Tá filmando você Tá? Tá comidinha Cadê a comidinha, Lela? Vai me pesar Vai se pagar o carinho Meu Deus, Amado Tá pesado Não foi não Vai se pagar o carinho Vai se pagar o carinho Vai se pagar o carinho leve Tá me pesado, Lela Comidinha Águinha Vai comer agora um pouquinho Vai fazer o xixi e o cocô Ai, tá Vai ter o outro lado Deixa a pancocô e o xixi aqui, ó Que bom, Betinho Tá se filmando aí, sua boba Eu já bebi água Vem aí, linda Ela vai tomar banho Vem aí, bobinha linda Bobinha linda Olha aqui Olha que lindo E aí, que linda Ela bebeu água Ela bebeu água Ela bebeu água Tá bom, tá vendo? Tá bom Tá bom Tá bom E aí, eu vou seguir aqui Quer tirar a mão de rosa Tá bom Tá bom Quer tirar a mão de rosa Não, tô caralhão Tô tranquilo É, o cocô daqui O cocô daqui, ó Sai, cocôzinho Sai, cocôzinho Ovo, sabe O cocôzinho quer só ir O cocôzinho não quer só ir Vai recrutar, tá bom A louzinha, a Manoel Chegou de louzinha Não, louzinha Ela aproveita Não, não pode Vai recrutar água Aqui Todo mundo é boloxinha Você amigou No fogô, sabe Ela é louzinha Tá bom Siu 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 Muloxinha Não, não Era não Não, não Era não É que era É dolezinha Era o É dozinha Era o É dozinha É Amorinha 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 Come ali, come Eu não tô comendo não Não tá comendo Tá comendo Tá comendo a dinha Meu Deus Que linda Que linda Que linda Eu tô misturando A sua comidinha Vem 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 Uma nita 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 Olha lá O que? O que? O que? Não cheira Ah Vamos lá! Não faz Eu Eu tenho que limpar aqui Você está se focoando? Não sei Você quer falar de boca e xixi? Não pode falar de boca e xixi Não pode falar de boca e xixi Não pode falar de boca e xixi Olha, deixa o que você precisa Aqui, ó Você está fora da xixi Você viu a voz aqui, que xixi vai ergar Aqui, ó Aqui, ó Dominando as paredes Comando contas, sabe? Ah, eu não tô vendo Não tô vendo nada Ah, eu não tô vendo Não vai sair Acho que tá caro Paguei caro esse negócio Tem que zelar da cuncha É, eu vou achar Tá bom Hum, legal Não tô com um 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 Minha maninha Tá noite Tá noite, agora Tá noite agora Tá noite agora Tá noite agora Ó Agora eu vou Tá noite agora vou Eu vou tá noite agora Tchau! 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 Liga boa, liga boa, liga maravilhosa. Vem. Tá pra trás. Entra aqui. A gente já sabe que a blusa podia ter, viu? Tá louco, ó. Carinha.